A gente vai começar a falar agora de outra família viral, como você pode ver, tem até uma semelhança no nome da família viral, cortou mixovirid para paramixovirid. Tem esse nome justamente que para, significa além, ou seja, eles vão infectar não somente o trato respiratório, mas além do trato respiratório, outras infecções, principalmente envolvendo o sistema neurológico, sistema digestivo e até vascular, mas principalmente com relação aos problemas neurológicos, problemas respiratórios digestivos. Tem uma importância muito grande na medicina veterinária, um dos vírus bastante conhecidos, principalmente o pessoal que tem interesse maior em animais de companhia, que é o vírus da sinomose. O vírus da sinomose é um paramixovirid bastante importante, assim como também na avicultura, você tem o vírus da doença de Newcastle, que é uma doença de notificação obrigatória. Tem o vírus respiratório essencial bovino, que causa importante disseminado no mundo todo, mas há vacinas, há questão também de maior prevalência e tem um impacto econômico significativo. E além da importância na saúde animal, obviamente tem a importância em saúde pública, tá? Que os principais aí é o vírus do sarampo, né? O measles virus aí que você tem aí, chamado vírus do sarampo e o vírus respiratório essencial humano, que dá problema principalmente em crianças, né? Até aí os 6, 7 anos de idade, em decorrência de baixa imunidade, né? E facilidade de transmissão, tá bom? Entre um ou outro. Bem? São classificados, gente, os vírus dessa família em gêneros, tá? Assim como também na ortomixovírus não há subfamílias, e sim diretamente gêneros. Então vocês veem aí que são amplamente distribuídos, principalmente com relação a, né, respirovírus, por exemplo, para influência bovina, justamente tem esse nome para o trato do trato respiratório, tá? Então respirovírus, morbilivírus, né? Como o vírus da cenomose, o peste bovina e peste de pequenos ruminantes, rubulavírus, do para influência suína, avulavírus, que tem a ver aí, né, justamente com infecções em aves, que é causada pela doença de Newcastle, tá? São os principais. Além disso, você tem o Npavírus e o vírus relacionados a TPMV-like, que é justamente no caso dos animais silvestres de vírus ainda não envolvidos diretamente na saúde, em importância veterinária e em saúde humana, tá? Mas a subfamília paramixovirine, né, elas são classificadas por subfamílias, diretamente a esses quatro, esses quatro gêneros aí têm maior importância, tá bom? Além da subfamília paramixovirine, você tem uma outra subfamília chamada pneumovirine, tá? Então o próprio nome, pneumovirine, problema respiratório, que determina aí infecções do vírus respiratório essencial bovino e ovino, ou seja, restritos a trato respiratório, tá? A exceção aí justamente estão nessa primeira subfamília, moabilivírus e avulavírus, tá? São vírus já que infectam outros tratos, além do trato respiratório, mas principalmente trato neurologico, né, do sistema nervoso, tá? Que é um dos grandes aí problemas com relação à sinomose, tá? Bom, assim como também os ortomixovirus, os paramixovirus são pleomórficos, tá? Então pode, dependendo aí do tipo de localização, eles podem ter as mais variadas formas, geralmente é na forma esférica que são observados, tá bom? Então de 150 nanômetros até mil, né, 10 mil nanômetros de comprimento na sua forma filamentosa, tá? Dependendo disso sendo passagem de transporte entre célula e célula, tá bom? Apresentam, também são envelopados, assim como os ortomixovirus, tá? E vão apresentar quatro importantes glicoproteínas no envelope, tá? Com atenção agora, peço pra vocês, que o que pode variar de um paramixovirus do outro, né, das espécies, é com relação à presença ou ausência dessas três primeiras glicoproteínas aqui, chamadas HNG e H, tá? Que são justamente essas três proteínas, ou uma delas, ou conjunto delas, dependendo da espécie de paramixovirus, que são relacionadas à absorção do vírus da célula, tá? Então tem um papel muito importante aqui no estabelecimento na indução de resposta imune. Então você, a gente vai ver que alguns vírus, vírus sinomose, vírus da neocastro, respiratório social bovina, ô gente, vamos lá, vai, pelo amor de Deus, ô, vamos, tá? Se quiser a chamada tá respondida, pode, bom final de semana, não tem porquê ficar aqui, tá bom? Se tá aqui, vamos prestar atenção. Estou mais cansado que os seis aí, tá? Então fazem aqui a ligação a receptores e essa proteína F vem justamente de fusion, né, de fusão, tá? Do envelope do vírus com a membrana plasmática da célula, do endossoma, que tá relacionado aqui com a penetração do vírus, tá? Mas no caso, fusão aqui com a membrana plasmática e é um dos principais sítios desencadeadores aí da indução de resposta imune, tá? Que é a proteína F. O que vai diferenciar aqui de uma espécie para outra, que é uma variação de ausência ou presença dentre essas proteínas de ligação, receptores, mas a proteína F tem em todos para mixovírus, tá? Independente da espécie, apresenta aí em todos. Tá bem? Bom, então além do envelope, as proteínas do envelope, eles vão apresentar uma proteína de matriz, né? Então o que mais tá relacionado aí de ligação do envelope com o núcleo capsídeo, tá? E isso já dá pra gente ver uma diferença marcante entre os ortomixos e os paramixos, que é o que? Vocês estão vendo ali dentro do vírus, da partícula viral aqui, né? Justamente, é um vírus RNA, fita simples, polaridade negativa, só que a diferença é que é não segmentado, tá? Justamente com isso é que vai determinar essa questão aí de uma variação. Inclusive, por não ser segmentado, esse vírus já tem a replicação do genoma já no citoplasma, não entra igual no núcleo, porque não é segmentado, tem toda uma alteração de adaptação, de relação com o mecanismo de transporte na célula e o genoma, ele permanece no citoplasma, tá? Embaixo, né, da proteína de matriz que vai circundar todo o RNA, fita simples, polaridade negativa, é o núcleo capsídeo helicoidal, composto de várias núcleo proteínas ligadas uma a outra, formando uma L, né? Forma helicoidal em volta aí do genoma, tá certo? Também estão associados aí. Tem um genoma um pouco menor que os orto-mixos, tá? E junto aí a esse genoma você tem a núcleo proteína que vai formar o capsídeo, e esse conjunto entre núcleo proteína e RNA, ou seja, essa estrutura que a gente está vendo aqui dentro dessa figura, a gente chama de ribonucleoproteína, né? Ribonucleoproteína é devido ao ácido ribonucleico, RNA e a proteína, núcleo proteína é pelo núcleo capsídeo. Só uma questão de denominação, tá? Normalmente aí é o núcleo capsídeo que a gente já vem falando aí nas aulas, tá bem? Aqui não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês verem, né, um pouco a complexidade que se tem, tanto com relação à quantidade de proteínas, tanto estruturais como não estruturais, principalmente aqui no final, e a ação, né, a função dessa indicada proteína. Então a gente nota essas três primeiras aqui que são as ribonucleoproteínas do envelope, como também a F, né, estão envolvidas no envelope, ela tem função justamente com a absorção e penetração do vírus da célula, tá? Com a indução de formação de anticorpos, fusão do vírus com a membrana, fusão de membranas, ou seja, a formação dos sincícios, que a gente vai mostrar para vocês, falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então do envelope justamente tem função nessa etapa inicial da replicação viral, tá? Proteínas M, que são de matriz, está relacionado aí com a montagem, né, então interação entre as proteínas do envelope e também o núcleo capsídeo, que é formado aí pela núcleo proteína, né, pela proteína N também, né, ou proteína N. Vai haver outras proteínas, só que mais internas, né, que são responsáveis relacionadas ao núcleo capsídeo, que vai estar ligado àquela ribonucleoproteína, mas isso aí já é um pouco mais específico, a gente não vai mudar, tá? E lá dentro da célula, não sendo mais uma proteína estrutural e sim não estrutural, já vão ter as proteínas aí não estruturais de função enzimática, L, M2, SH, NS1, NS2, que tem variações aí, ações diferentes com relação a isso. Tudo bem? Bom, a gente vai falar mais especificamente delas quando foi falar da replicação. Bom, a replicação viral, como eu falei que diferencia, né, já volta às características comuns dos RNA vírus que a gente vai ver a partir de diante, né, então a gente vai falar bastante aí de outras famílias virais e RNA, cujo local de replicação do genoma é na célula, tá? Na célula, dentro do citoplasma celular, tá bom? Tá certo? Então, ou seja, toda a replicação síntese proteica vai ser fora do núcleo, então o núcleo nem participa, você não tem transporte intranuclear, nada disso envolvendo, tá? Então, é um vírus que, por ele estar presente, o genoma, no citoplasma, ele é um vírus mais dependente da síntese das suas próprias proteínas do que do maquinário celular, tá? Então, isso faz com que você tenha uma replicação, muitas vezes, depende do tipo de vírus, até mais intensa, pois não depende do maquinário celular, muitas vezes, tá? Ou dependendo, menos intensa, conforme eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vai haver muitas vírus, eu vou fazer uma absorção e penetração, né, em células que vão apresentar esses tipos de receptores aqui, que são os principais receptores celulares de trato respiratório, de trato digestivo, de mucosa, de trato digestivo, tá? E também de sistema nervoso, ou seja, aumentou a gama de células que são permissivas ao vírus, tá? Que tem ligação com as proteínas do envelope relacionadas pela dissorção, Então, que pode ser H, H, N ou AG, tá? Novamente, ligando o receptor celular, né, o proteína ao receptor celular, você tem aí a manutenção, né, a fusão do envelope com a membrana plasmática, consequentemente, a entrada do núcleo capsídeo para dentro da, para dentro ali do citoplasma celular, tá? Depois, a penetração, que você já conhece, já tem toda, né, a perda do núcleo capsídeo, estabilização das proteínas do capsídeo, e você tem o genoma, fita simples de RNA, polaridade negativa, livre no citoplasma, tá? O que que muda disso daqui, para os otomixovírus que a gente viu agora, passada? Replicação genômica é praticamente a mesma coisa. Notem, mudou alguma coisa? É o genoma, é, ele é o mesmo. É isso, a diferença é que você não tem variação, você não tem possibilidade de ressortimento, você não tem toda a característica, por ser não segmentada, exatamente, tá? Então, notem que a replicação é a mesma. Uma fita que a gente falou, fita de RNA, fita simples, polaridade negativa, ela não pode ser utilizada como RNA mensageiro, então ela tem que ser transcrita para uma fita positiva, para daí você ter a função de RNA mensageiro, para fazer a síntese, tanto de proteína estrutural como não estrutural, como também essa fita positiva, chamada de RNA antigenômico, ela vai servir de molde, para novamente ser sintetizada a partir dessa positiva, cópias de fita negativa, ou seja, para a replicação do genoma, para fazer parte do material genético dos novos vírus que vão ser formados. Tudo bem? Estão lembrados disso que a gente falou no passado, no tema passado que a gente conversou. Tudo bem? Então, as proteínas não estruturais, como mostrei para vocês, M2, ANS1, ANS2, vão estar atuando para facilitar essa replicação do genoma, para fazer com que as proteínas, eu chamo de proteínas para as enzimas, elas vão se formar, sintetizar novos genomas, novas cópias a partir desse RNA antigenômico. Ou seja, já produziu proteína estrutural, também vão ser produzidas proteínas estruturais, que vão compor o núcleo capsídeo, e também matriz, e também envelope. Está certo? Chega ao final dessa etapa, você vai ter genoma suficiente, você vai ter proteínas estruturais suficientes, que vai faltar fazer o que aí? Montar. Montou o vírus, que a gente vai ver que tem uma ordem, a montagem, logicamente que agora é de dentro para fora. Então, lá no citoplasma, você vai ter a núcleo proteína se ligando ao genoma, circundando aquela núcleo proteína, formando de forma linear, o que a gente chama de núcleo capsídeo. Depois, em volta desse núcleo capsídeo, esse núcleo capsídeo vai ver o que? Ele vai ter que ser levado até a membrana plasmática, para ali ter a aquisição do envelope. Então, as proteínas responsáveis ali, que apresentam pelo envelope, elas já vão ser depositadas lá na membrana plasmática da célula, porque ali é o ponto de ancoragem para a liberação do vírus, para o brotamento. Está bom? Então, aí você tem a formação do envelope. Feito isso, esses dois complexos montados, o núcleo capsídeo, como também as proteínas lá na membrana plasmática, é feita aí a liberação para o brotamento a partir da membrana plasmática. Então, isso não tem, o que a gente viu é a mesma coisa, o que a gente viu no orto-mixo-virídio, a única diferença é o que? O que ocorre no citoplasma e é um único segmento de RNA. Não é segmentado, o que a gente viu do orto-mixo-vírus. Ok? Tudo bem, gente? Dúvidas com relação à replicação? Sem dúvidas. Ou seja, família paramixo-virídio, ela tem as suas diferenças, principalmente, volta a falar, com relação a essas proteínas do envelope. Então, a gente vai passar agora a falar mais a questão variabilidade com relação aos diferentes vírus de importância veterinária que afetam diferentes tipos de sistemas. Então, sistema nervoso, sistema respiratório, digestório também. Tá bom? Alguma dúvida na replicação? Não? Então, vamos lá. Bom, então, vou apresentar para vocês os principais paramixo-vírus de importância na saúde animal. E um dos principais, e mais comuns também, mais antigos e mais estudados no mundo, é o vírus respiratório sincicial bovino. Por que tem esse nome? Em decorrência do tipo de efeito que o vírus causa na célula, com uma forma de destruição de lesão celular, que são chamados sincícios. Vocês estão vendo aqui esse monte de pontinho aqui nessas células, como também aqui? Isso daí nada mais é do que a união de vários núcleos de células. Então, o sincício celular, justamente, ele vem, está relacionado aí, justamente, com a formação, a união, a fusão de várias células formando células multinucleadas, que são características aí de sincício. E se você pegar aqui um epité, um tecido respiratório, espaço artificial aqui do pulmão, cada célula ali você tem propriedade do quê? De troca. Você tem a rede vascular, você tem uma série de funções. A liberação de surfactante, tem uma série de problemas de substâncias produzidas. E quando você tem a formação de células multinucleadas, você tem a diminuição dessa produção. Ah, a feira ia correndo fora. Tá? Então, frente a isso, você vai perdendo o quê? Função do próprio órgão. Então, há uma dificuldade respiratória, animal, uma hipersecreção, uma série de fatores aí relacionados. Tá? Então, o vírus respiratório essencial bovino é a mesma relação que se tem com o vírus respiratório essencial humano, ovino, como também caprino. Então, é praticamente o que muda é o vírus, é a espécie viral. Mas o quadro respiratório é o mesmo. Tá? Então, são diferentes espécies de vírus, mas com a mesma característica patogênica. Tá? A gente fez tudo dessa forma. Olha isso daqui, ó. O que diferencia o vírus respiratório essencial bovino das outras espécies. Tá? É que a única proteína presente na superfície do vírus, capaz de fazer com que ele se adere ao tecido respiratório é a proteína G. Tá? Diferente dos outros vírus que a gente vai falar do vírus da sinomose, ele não tem as proteínas HN e H. Então, o genoma dele só codifica uma única proteína responsável pela dissorção, que é a G. Tá? A F em todos os paramixovírus tem. Isso é uma característica importante. Tá bom? São vírus também que não são tão resistentes, facilmente inativados, por serem envelopados, então pega ácido, né, e tudo mais, a solução sanitizante aí pra propriedade, tudo mais, praticamente elimina o vírus do ambiente. Então, geralmente a transmissão tem sede animal pra animal via secreção, tá? Que vai determinar aí uma situação. Ó, estabilidade até em congelamento, tá? Esse vírus é bem importante com relação a isso. Tá bem? Dúvidas com relação ao BRSV aqui? Outro vírus não tão menos importante, mas também que determina problema respiratório, é o vírus da para-influenza bovina tipo 3, tá? Tem vacinas também pro para-influenza, né, para-influenza ovário type 3 aqui, que você tem aí outras glicoproteínas. Ó como mudou aqui, ó. Ao invés da G, que determina a fusão, a absorção, perdão, melhor, né, perdão, dizendo a absorção, esses vírus vão ter a proteína HN, tá? Então já muda o potencial, o perfil todo antigênico também desse vírus aí, e vai fazer tanto a HN como a F, mas principalmente a proteína F, que faz a fusão, a indução de anticorpos neutralizantes também pro vírus, tá? Não associados aí. Mesmo sendo bovino, ó onde já foi descrito, né, o para-influenza bovino, né, tanto em cães, né, em bovinos, obviamente, por ser natural, equinos, né, primatas, não humanos, melhor dizendo, né, se mais ser cientificamente correto, e humanos, tá? Então pode-se ter transmissão interespécie, o que caracteriza também um importante agente causador de doença respiratória em humanos, tá? Cabe aí os veterinários, aí o grupo de risco também, as pessoas que lidam diretamente com os animais, tá? Então tem relação aí com o para-influenza humano tipo 3, inclusive já foi identificado, né, a resposta cruzada entre esses dois vírus. O que significa isso? A produção de anticorpos semelhantes capazes de neutralizar um como neutralizar outra espécie, tá? Tanto o para-influenza bovino como também o vírus da para-influenza humana, tá? Então 25% de neutralização, que é, né, realmente isso é visto nas infecções, tá ok? Dúvidas com relação a isso? Outro vírus bastante importante com relação aos paramixovírus, né, não é atual, né, realmente é um dos vírus que praticamente aí deu início a todo o estudo, toda a busca para a virologia e considerado também um dos fatores importantes para a criação de vacinas, foi o chamado vírus da peste bovina, que em humanos vocês conhecem como vírus da varíola, tá? Então tudo, vocês viram na imunologia, a história da imunologia, né, a chamada varíolação foi em decorrência dos lesões causadas por esse vírus, o vírus da peste bovina, comente conhecido como, dentro dos, né, na medicina, na virologia animal como rinderpeste, tá? A varíola, justamente como vocês sabem, foi considerada uma das várias pestes negras, né, que assolou a Europa, o mundo todo, então causando a morte de milhões de pessoas, como também de animais, né, e a varíola bovina também não foi diferente, tá? Apesar de, obviamente, ela foi uma epidemia devastadora que determinou a morte, praticamente, quase a aniquilação de todo o rebanho bovino na Europa, no século XVIII, tá? Então, isso fez com que, inclusive, foi em decorrência do grave, né, impedimento relacionado a essa epidemia devastadora, que aconteceu na Europa, que originou o que a gente tem até hoje, chamado Organização Mundial de Saúde Animal. Então, lá em 1920, vários órgãos, comitês científicos do mundo decorreram a necessitar a criação de um órgão máximo no mundo que fizesse o quê? Uma vigilância sanitária em todos os países para identificar, isolar e implantar medidas de prevenção contra o vírus da peste bovina, tá? Então, isso, a criação do motivo, né, a criação da OER, logicamente, trouxe avanços, né, então, tem uma questão grande aí envolvida e também a transmissão entre outras espécies, tá? Mas, logicamente, bovinos são os mais acometidos, tá bom? Com relação a isso. Qual que é a importância desse vírus da peste bovina? Ele existe? Não, tá? Ele é considerado, né, então, aqui vem a morte, maciça dos animais, a repressivação, e tudo mais, ele é, foi o primeiro vírus animal erradicado pelo homem, tá? Então, assim como a varíola, dito que foi erradicado, mantendo algumas estípios virais em laboratórios, no caso, tem toda a preocupação com a questão do bioterrorismo, a Inglaterra e tudo mais, isso faz com, né, laboratórios também, isso que eu sei, é no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, ainda aguardam estípios do vírus da varíola humana, tá? E bovina também, tá? Mas foi, dentro de infecção natural, o primeiro vírus, a doença animal erradicada no mundo pelo homem, tá? Então, isso foi decretado em 25 de maio, lá de 1911, e aí trouxe realmente um grande marco, né? Então, veja, foi criado em 1920 e erradicou a doença em 2011, né, população animal, isso, né, ou seja, demorou-se muito tempo, mas logicamente, né, o vírus da peste bovina, como não infecta humanos, você tem menor, digamos assim, preocupação pelas agências sanitárias, né? Então, isso fez e logicamente, isso trouxe aí um grande, né, um orgulho ao AIE por se tornar, por implantar essas medidas para a doença do mundo todo. Oi? Então, se você falar, tipo, erradicar, se você acabar, mas quanto tempo tem que parar de aparecer algum caso? É, isso é importante. Geralmente, quando você fala de erradicar uma doença, digamos, como você faz um monitoramento frequente, né, você não ter mais nenhum animal infectado, nada. E como a varíola bovina, inclusive, ela não tem nem a vacinação atual, a vacinação foi suspensa, então, geralmente, faz teste sorológico numa gama de animais que representam uma grande população e vê que não detecta. Lógico que a questão da, igual você falou, de quanto tempo, quanto tempo que leva, isso está muito relacionado ao tipo de micro-organismo, o tipo de doença, tipo a população que a comete. Eu sei que humanos, para você declarar uma erradicação, depende, eu acho que da varíola, demorou, se eu não me engano, acho que quase 10 anos para estar erradicado. Isso depende também do nível de vigilância epidemiológica em cada país. Então, por exemplo, a criação da OIE, né, em 1920, lógico que demorou muito tempo para ela abranger a maior quantidade de países para denunciar, para notificar a doença. Então, por que que só foi em 2011? Foi quando ela conseguiu reunir dados de uma população, agora não lembro se foram todos os países que tinham casos, mas foi somente em 2011 por causa disso. Então, erradicação está muito relacionada à não detecção do patógeno, né, só que como aqui a gente fala, a primeira doença erradicada está muito associada também à causa clínica, também, não foi identificado o caso clínico e tudo mais da doença. tá? Foi? O caso do patógeno ainda pode existir, só não foi encontrado. É, exatamente. Só que pelo mapeamento que fizeram, como não a vacinação, se ele tivesse circulante, já teria aparecido na forma sorológica. Né, então você teria identificação de anticorpo e como você não tem essa identificação na população, significa o quê? Que ele não foi apresentado, não teve, né, introdução. Tá? Mas também foi erradicado, você pode ter esse nível. O gil fora da varíola, não foi? Foi, foi exatamente. Tá? Exatamente. O bovino aí foi utilizado aí pelas crostas que formavam, né, lembra tudo isso, inativava e passava as crostas na população. No humano, no humano. E como você tem resposta cruzada, então isso acabou risando. Tá certo? Nenhuma grave aí com relação. Então notem, gente, que os paramixovírus são até mais patogênicos, bem mais patogênicos que os orto-mixovírus. A grande diferença é que não tem a variabilidade genética. Alguém de vocês assistiu um filme, só um parênteses aqui, chamado Contágio? Assistiu? Né, que o paciente zero lá, que era um morcego, comeu a fruta, caiu, o suíno foi lá e ingeriu, tudo mais. Digamos assim, lógico, tem muita coisa que força a barra naquele filme, né, mas é o mais próximo da realidade. E por coincidência ou não, o vírus que detectou, que foi identificado lá, ele estava entre uns paramixovírus, então causava problema respiratório, digestivo e o problema neurológico causava a morte rápida lá das pessoas no filme. Então, lá, inclusive, dá para perceber bem essa integração entre, né, a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Zoonoses, lá de Atlanta, dos Estados Unidos, do CDC, que estão ouvindo falar muito aí na questão do Zika vírus, do ebola, quando falaram e tudo mais. Então, quem não assistiu, vale a pena, pelo menos para ter uma ideia de como é essa vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, com parte da Organização Mundial de Saúde e tudo mais, tá? E aí, ela vai no mesmo caminho, tá? Vale a pena, sim, aí vocês assistirem. Mas, lógico, é ficção, tá? Não é, enfim, apocalíptico do jeito que foi aquilo lá, não. Tá? Mas é o mais próximo. Melhor, muito melhor aí que tem os outros aí que viram todos zumbis e uma H4, tá? Tudo bem? Também o vírus da peste ruminante, você tem os pequenos ruminantes, tá? Que é igualzinho, praticamente, da peste bovina. Então, você tem também inchaço, cara, problemas respiratórios, problemas digestivos, tá? Então, você causa uma necrose muito grande, problema respiratório como também digestivo, tá? Isso aqui você tem uma hipotéria intestinal totalmente demasiado e hemorrágico. Então, dificilmente o animal ele vai ganhar peso, vai absorver, obviamente, ele vai a óbito, tá? Tá associado aí, formação de crostas e tudo mais. Também, tá? Lógico, né? O grande representante de paramixos que eu falei pra vocês é o vírus da sinomose, chamado CDV, né? O canine de Stemper Virus, tá? Então, canídeos domésticos e selvagens, como também felídeos selvagens, tá? Leões, tigres, matas, texugo, furango, aximim, coati, inclusive foco e leão marinho também já abrigam o vírus da sinomose, tá? Felídeos, depois eu, eu mostro pra vocês, inclusive tem um vídeo de um leão, tem um sinal clínico característico, característico não, sinal neurológico, convulsões e tudo mais, foi identificado e ele tinha justamente, era infectado pelo vírus da sinomose, tá? Mas logicamente, na medicina veterinária, a importância é o vírus da sinomose somente em canídeos domésticos, né? Não falo de sinomose canina, que acaba ficando uma redundância, né? Na medicina veterinária, tá? De animais domésticos, tá bom? Então, é uma doença sistêmica com grande importância das doenças, né? Chamadas os laxados, neurológicos, chamadas as neuropatias. Então, é um vírus que vai afectar, né? Não sei se vocês já tiveram animal, já viram animal com sinomose, que eles chamam de fases. Então, problema respiratório, problema digestivo e problema neurológico, que é a fase mais crucial da doença, né? Então, é uma doença bastante importante no prognóstico cada vez mais desfavorável, tá? Então, é um vírus, ele vai ter a proteína H só, então, ele não vai ter mais a proteína HN nem a G, tá? Somente a proteína H para ligação do vírus à célula e a proteína F para determinar a penetração, tá? O vírus da sinomose, por ser também outro paramíquo característico, ele é facilmente sensível ao ambiente, então, facilmente degradado por condição ambiental mesmo, radiação solar, e tudo mais, não tem tanto problema. Tem uma certa variabilidade gênica que pode estar associado aí a diferentes formas de apresentação clínica, mas a variabilidade, ela é moderada, totalmente, não chega nem em 1% do que é os orto-mixovírus, tá? Então, é um único sorotipo, não tem subtipos aí de CDV, é um único CDV que causa a sinomose no mundo todo, tá? Já foi descrito, não tem a variabilidade de coentância, tá? E é uma distribuição mundial e até enzoótica, já viram falar desse termo? Não é zoonótica, enzoótica, tá? Significa o quê? Em casos, né, pontuais, então não é, por exemplo, uma doença endêmica de uma região, é comum de uma determinada localização, não, ela vai apresentar casos espalhados no mundo todo, só que casos assim, pontuais, raros, isolados, isso, bem lembrado, tá bem? E aqui os sinais clínicos meio característicos, né, da sinomose, mas não são específicos da sinomose, problema respiratório, secreção nasal, por isso é persecreção, há também uma, é uma característica mais, né, de, essa, hiperkeratose, tanto em focinho, como coxinha implantar e palmar, tá? Isso pode determinar quem está relacionado com a supressão do vírus, conjuntivite, também associado a uveite, né, então uma grande secreção, é, também ocular, que também libera vírus, então é um vírus que quando ele se replica, ele vai para todo o organismo do animal, tá? E dentro desses organismos você tem trato digestório, tá? Então, dos sinais também relacionados é a diarreia, a diferença da parvovirose aqui, né, que você não tem sangue, tá? O sinu, o vírus da sinomose, ele vai infectar as células já apicais, as velocidades, então tem destruição lá das criptas, tá? Mas mesmo assim é grave a diarreia que causa. E depois o problema neurológico, né, que mais variados possíveis sinais clínicos, desde uma incoordenação motora, dificuldade aí de se manter em estação, tá? Apesar de ter essa foto que está aparecendo que o animal está urinando, né, mas nota que ele está tentando também, ele está o quê? Tentando ficar em equilíbrio, né, então alteração o sistema nervoso central, tá? Tanto uma encefalite como também infecção em medula espinhal, tá? Ou seja, uma mieloencefalite aí também, tá bem? Então note que o animal ele está com os membros torácicos já abertos, né, para manter a instação, tá? Também em decorrência aí de toda essa lesão neurológica aí que causa o vírus. Tá certo? Tá bem? E por último, mas não menos importante, tá? É o vírus da doença de Newcastle, né? Então, Newcastle lá, região mais do norte da Inglaterra, então foram detectados primeiramente lá e foi batizado a doença como a doença de Newcastle. É uma doença de notificação obrigatória na avicultura, tá? Uma doença que você tem programa de vigilância constante também, assim como influência aviária que a gente viu lá passado. Tá bom? Então, o vírus da doença de Newcastle, chamado NDV, ou também já foi chamado, mas já caiu em desuso, chamado paramixo aviário tipo 1. É o NDV, tá? Vírus da doença de Newcastle, tá? Tem diferenças aí de 8 sorotipos, tá? Então, o paramixo aviário tipo 1 deixou de existir, mas você tem NDV sorotipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? O que vai diferenciar esses sorotipos? Na capacidade de causar doença, na patogenicidade, tá? Então, você tem STIPS que apresentam sinais clínicos mais agressivos e de curso mais rápido, chamados de velogênicas, tá? Que apresentam aí uma alta virulência, tá? Maior gravidade das lesões causadas, as mesogênicas, que apresentam uma patogenicidade moderada, e as lentogênicas, que apresentam patogenicidade baixa, ou seja, de virulência baixa também, que inclusive essas cepas lentogênicas são utilizadas para a elaboração da vacina, tá? na própria vírus atenuado já, tá? Então, tem importância em aves em geral, questão de frangos, Também criações de peru, e causa aí um mix aí de sinais clínicos, desde lesão respiratória, de problema respiratório, associada a quadro entérico, tá? Problemas vasculares com relação, por exemplo, edema de cabeça, e o grande problema é a neuropatia, tanto é que o sinal clássico da da doença de Newcastle, então, se dá problema respiratório, você vai ter hipersecreção, o edema de cabeça, né? Em decorrência de problemas vasculares, aumento aí de glândulas, né? Acessórias aí, que é um caso de uma necrópsia, né? O edema que estão vendo. Aqui o problema intestinal, né? O problema de gestório com relação à diarreia, pela destruição de velocidade de área de absorção, entrou em todo o trato de gestório, então, notem aqui desde parte superior, parte de moela, né? Antigástrico aí, como também parte do cloacal, até intestino, né? Direto aí, tá? E aqui o grande, né? Seria o sinal clínico clássico da doença de Newcastle, que é justamente o animal, ele permanecer com o pescoço torto ou encurvado para dentro, tá? Entre as pernas ali, que é exatamente dessa forma aqui que você tem o sinal, seria o sinal clínico clássico da doença de Newcastle, tá? Logicamente, o produtor vê isso, ele vai ter pesadelos aí por muito tempo, né? Porque justamente, assim como eu falei para vocês na passada da questão da influência viária, identificado o caso de Newcastle, é necessário o abate de todo o plantel. Então, eu imagino o prejuízo que isso no caso produtor, né? Então, por isso, assim como outros, você tem aí a vigilância constante, tá? A doença de Newcastle, gente, ela é restrita a frangos, né? Como também em Peru já foi identificado, tá? Mas a população humana também tem algum risco, principalmente quem? Veterinários, tratadores, né? Os que lidam diretamente ali na água, porém, vai causar alguns problemas, né? Mais brandos, como quase de conjuntivite, né? Então, profissionais aí que trabalham em defesa sanitária, agropecuária, em fiscalização, que precisam ir nesses locais quando você tem um surto, por exemplo, da doença, eles têm que ir todo preparado, porque primeiro, tanto para realizar o diagnóstico no laboratório, quando você vai isolar o vírus, que ali você tem vírus puro, você pode ter muitas vezes, se você não utilizar equipamento de biossegurança, você pode ser infectado, né? Com relação aqui, como também desde a coleta do material, né? Para teste, para identificação do vírus. Então, é muito importante aí ter essa questão, né? Com relação ao grupo de risco aí também, tá? Então, notem, gente, que as doenças, os vírus aí causados, né? Envolvidos na família paramixoviride, eles são, né, em vários tipos de sistemas, né? Então, príncipe respiratório, que obviamente dá origem, mas digestivo e também neurológico, tá? Então, vírus aí, os paramixoviridos têm maior abrangência comparado aos ortomicros que a gente viu na passada. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação à família paramixoviride? Não? Não? Hã? Estipes são variações genéticas, digamos assim, tá? Que é uma coisa que a gente usa para a cepa bacteriana. Então, você tem, por exemplo, estipes é como a gente faz uma variação genética de imostras a campo de vírus. Então, muitas vezes está associado a estudo de sequenciamento genético e tudo mais. Tá? Então, estipes isoladas a campo, diferentes em cada caso. Bom? Oi? Só frangos e perus, tá? Normalmente em galinha, né? A poedeira, o endicote, que são os galos-galos, né? Se não me engano. Tá? Mas infectados. Tchau. 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 Tchau.